Olá, estudantes do sexto ano! Sou o professor Roberto Faustione. Neste vídeo vamos estudar sobre as origens da Grécia Antiga. Bora lá e vai, classe aventura! Vocês já ouviram falar sobre o monstro minotauro? Não? Olha, vou mostrar para vocês então o primeiro slide. Nós fazemos uma divisão da Grécia Antiga criado depois pelos historiadores. Afinal de contas, a história da Grécia Antiga é muito longa, mais de dois mil anos. E isso fez com que os historiadores dividissem em cinco períodos, chamado pré-humérico, onde aconteceu então o período da civilização minóica na ilha de Creta. E o termo minóico foi criado pelo arqueólogo Arthur Evans, o cara fanzaço da ilha, fanzaço da história da arqueologia da ilha. Ele era um arqueólogo, comprou a ilha em 1900, fez um monte de estudos lá, encontrou estátuas, moedas, vasos, pinturas nas paredes com um monstro minotauro, por causa disso, ou relacionado ao mito da lenda do monstro, que tinha metade touro, metade homem. Por causa disso, ele acabou intitulando aquela civilização de civilização minóica, por causa dessas pinturas. Período pré-humérico então, na ilha de Creta, e os micênicos chegando na parte continental em 1600, homérico, arcaico, clássico e último período helenítico. Essa é o período da história da Grécia Antiga. Então, vamos nos localizar na Grécia Antiga. Europa, tá? Mar Mediterrâneo gigante aqui. Olha, nós estamos aqui. Olha o Brasil aqui onde está. Olha onde está a Europa. Olha onde está a Grécia. Essa é a parte chamada Grécia Continental. Mas a primeira civilização não foi no continente, e sim na ilha de Creta. Aliás, eles eram ótimos navegadores, impressionante. Eles criaram um poder tão impressionante no comércio marítimo, chamado de talassocracia. O que é isso, professor? Eles comercializavam vasos com azeite, com vinho, para várias regiões. Cidades da Fenícia, no Egito, visitavam regiões de várias outras localidades. E por causa disso, eles conseguiram certa riqueza através do comércio desse mar Mediterrâneo, através do comércio marítimo. E desenvolveram vários palácios, que inclusive, de acordo com os historiadores, foram esses palácios suntuosos, gigantes, na capital da ilha, que era Aquinossos, que criou essa... influenciou os viajantes para que surgissem lendas sobre a história do monstro Minotauro, o rei Minos e tudo mais, a maldição do Poseidon. Quem não conhece essa história, vale a pena vocês pesquisarem aí. Duas grandes civilizações, então a cretense, o professor Roberto falou, e a micênica, a partir de 1600, fundada pelos aqueus, na parte continental. E a ilha de Creta está aqui. Então, a civilização minóica desaparece no século XV, tem duas teorias. Uma é uma espécie de um terremoto na ilha, e o outro é por causa dos próprios micênicos mesmo, que foram fundados pelos aqueus. Já agora, o outro período é o homérico, a partir de 1200. O período homérico, o termo homérico, vem da palavra homero, do poeta homero, que teria escrito, então, os dois livros, Ilíada e Odisseia, que narram os principais acontecimentos, a partir de 1200 a 900, que seriam, no caso, a Guerra de Troia, que teria ocorrido no século XII, e o retorno de Ulisses, um dos guerreiros gregos que estava na Guerra de Troia, para a sua ilha, onde ele governava, chamada Ítaca. Ocorre, a partir de 1200 também, uma chamada diáspora grega, uma invasão com outros povos, como os Dórios, Jônios e Eólios, que vão fundar, inclusive, os Dórios, a cidade de Esparta, e os Jônios, a cidade de Atenas, e eles acabam fundando outras ilhas, outras cidades chamadas de colônias gregas. Neste vídeo, falamos um pouquinho sobre a origem da Grécia Antiga. Espero que tenha gostado. Até breve!